Galerinha passando por aqui para fazer um super convite, se inscreva no nosso canal Léo Araújo Oficial e hoje dia 15 de janeiro às 19 horas novidade, um vídeo daquele jeitinho que vocês gostam, 19h30 mais um vídeo, às 20h e às 20h30, então vão ser 19h, 19h30, 20h e 20h30, 4 vídeos novos no canal hoje, conto com vocês, esparramo para a turma, dê o seu joinha, Zulivre!